A gente fala agora sobre empresas, né? Nós falamos aqui que somente no primeiro trimestre deste ano, 115 empresas foram abertas aqui em Três Lagoas, né? Nos três primeiros meses de 2023. E a maior parte dessas empresas, gente, ela está ligada aos serviços de prestação de serviços, né? Está ligada à área de prestação de serviços na área de engenharia. Isso significa aí que a oferta de mão de obra qualificada, ela aumentou aqui na cidade. Vamos acompanhar a reportagem. Entre os meses de janeiro e março de 2023, 115 novas empresas abriram suas portas em Três Lagoas. Entre elas, a maioria, cerca de 70%, pertence à prestação de serviços. Segundo Nivaldo Domingos da Rocha, presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, muitas destas empresas já chegam capacitadas à cidade. A especificidade de Três Lagoas é que a prestação de serviço é de mão de obra qualificada, haja vista que a sua grande maioria é de empresas prestadoras de serviços de engenharia. Ele destaca também o que esta informação significa para o crescimento econômico da cidade. Isso é bom porque a mão de obra qualificada são valores agregados ao crescimento do município. Entendemos que as indústrias puxam consecutivamente o comércio e automaticamente a mão de obra qualificada, haja vista que engenharia, a parte de medicina, são valores agregados a serviços humanos e de crescimento e desenvolvimento econômico do município. A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas acredita que este crescimento pode ser considerado orgânico. A maior parte dos investimentos feitos na cidade são provenientes da iniciativa privada. Segundo o atual presidente da entidade, Diego Barbosa, o cenário encontrado por aqui é diferente de muitas regiões do Brasil. Em algumas regiões que existe um receio muito grande de investir, Três Lagoas tem uma capacidade de gerar demandas motivada pelo setor privado que é muito grande. Então essa geração de demandas que a gente fala é a necessidade de serviços. Além da prestação de serviços, Três Lagoas ganhou ainda outros 29 estabelecimentos comerciais e mais sete indústrias. Para Diego, o mercado de trabalho se fortalece. De extrema importância porque esses investimentos vão impactar diretamente na nossa economia com a geração do emprego. São os empregos aqui gerados, dinheiro que vai circular no comércio local. A depender de cada porte, cada negócio desse, vai ter lá 5, 10 ou mais empregos. E esse trabalhador, essa pessoa que está se inserindo no mercado de trabalho ou se recolocando no mercado de trabalho, ela naturalmente vai consumir. E, obviamente, o empresário que está aqui, ele está investindo, ele está fazendo com que a nossa economia melhore pelo investimento, por inserir no nosso mercado local, o investimento dele. Presente de cada pessoa que está aí. Então, o que você vai fazer com que, o que você vai conseguir, você vai ter? Obrigado.